Eu não vim até aqui pra desistir agora Tendo você se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas Mas eu não vim até aqui pra desistir agora Minhas raízes estão no ar, minha casa é qualquer lugar Se depender de mim eu vou até o fim Voando sem instrumentos Ao usar ponto o vento Se depender de mim eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu não vim até aqui pra desistir agora Tendo você se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas A ilha não se curva, a noite é dentro, vida fora Toda vida, o dia inteiro Não seria exagero Se depender de mim eu vou até o fim Cada célula, todo fio de cabelo Falando assim parece exagero Mas se depender de mim eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu não vim até aqui pra desistir agora Eu não vim até aqui pra desistir agora Eu não vim até aqui pra desistir agora Vim até aqui pra desistir agora Eu não vim até aqui pra desistir agora Eu não vim até aqui pra desistir agora Eu não vim até aqui pra desistir agora